Cadê o homem, né? Cadê o homem? Cadê o homem? Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos no ar com o Bandeira 2, olha, olha, acerta. Bom dia, bebê! Seis horas em ponto na Ilha do Amor. Seis em ponto na Ilha do Amor, não se atrase. Não se atrase, cuidado, cuidado. Quando você for sair de casa, esperando tomar sua condução, muito cuidado. Muito cuidado. Confie na condução. Desconfiando, né? Confie no transporte público desconfiando. Olho no gato, outro no peixe. Olha, é igual o olho de caranguejo, ó. Olho de caranguejo. Sabe como é? Olho de caranguejo é assim, né? Um pro lado, outro pro... Isso aqui não é chifre não, voador. É olho de caranguejo. Não é chifre não, é olho de caranguejo. Olho de caranguejo é assim, né? Um pro lado, outro pro outro. Pois é assim que você deve ficar com o transporte público de São Luís. Você deve ficar com um olho pra lá e outro pra cá. Preste atenção, não vá confiar 100% não. Confie desconfiando. Porque até a frota, quando ele diz que é 100%, um dia desse eu vi num blog aí, eu vi num blog, um blogueiro, um jornalista, blogueiro, botou uma imagem de um drone, de um drone, em cima de uma garagem, tava cheio de ônibus lá, e tava dizendo que a frota tava 100%. Como é que tá 100% e os ônibus tão na garagem? Eu não entendo isso. Que 100% é esse? Né? Só que os meninos, os meninos são habilidosos, né? São habilidosos os blogueiros, são habilidosos. Eu conheço um blogueiro habilidoso, habilidoso, inteligente. Aí o blogueiro fez o quê? Botou o dronezão na frente, em cima da garagem, olha. Dronezão filmou ali, em cima da garagem, cheio de ônibus. E ele dizendo que a frota tava 100%. Tem um tempo já isso. Miguelagem pra cima da população não dá, né? Não dá. Confie desconfiando no transporte público. Escute o que eu tô lhe dizendo. Você tem compromisso? Vá cedo pra parada. Vá cedo. Não vá contar com o horário pra chegar no horário certo, assim, e chegar na parada pertinho do horário. Não, porque senão você dança. Dança. Cuidado com o transporte coletivo. Bom dia, estamos no ar com o Bandeira 2. Vamos fazer nossa oração. Vamos rezar nosso Pai Nosso hoje? Vamos rezar nosso Pai Nosso? Vamos lá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Livrai-me de todos os mares. Livrai-me, ó Pai, de todos os mares. Os dias são ruins, os dias são ruins, são ruins. O cenário não é bom, é caótico. E a gente precisa, Deus, da Tua misericórdia. A gente precisa da Tua mão, amiga. Por isso estende nesse instante, Senhor, a Tua mão misericordiosa. E adentra os lares que estão agora sintonizados aqui na TV Difusora. Receba essa oração, receba. Receba que é para você. Receba, receba. Olha, hoje é quinta-feira, dia 5 de abril de 2022. Nós estamos chegando e já no ar com o Bandeira 2 ao vivo para todo o Maranhão. Ao vivo. Enganchou aqui, né? Você ter uma pós-produção é outra coisa, né? Isso é pós-produção. Estava enganchado aqui, rapaz. Enganchou aqui o fio do microfone. Mostra aqui, Vodô, como é que fica aqui atrás. É por isso que engancha. Mostra aqui, Vodô. Você está vendo aí? Isso é televisão ao vivo. Televisão ao vivo. O apresentador mostrando a retaguarda, né? Mas é para mostrar para você aqui como é que fica aqui o microfone. Olha, tudo pendurado aqui. Você está vendo? Eu não podia andar pela Ucrânia, assim, né? Ou pela Rússia. E eu pensava que eu era um homem-bomba. Deus me livre, Guarra. Deus me livre. Deus me livre. Gente, nós estamos no ar com o Bandeira 2. Estamos no ar com o nosso Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Aqui na TV Difusora. Olha, no programa de hoje, você vai ver irmãos que desapareceram no último domingo na região do Maracanã, aqui em São Luís, na zona rural. Não foram encontrados ainda. Ainda não foram encontrados. Infelizmente. Daqui a pouquinho a gente traz a reportagem para você. Tem mais, tem mais. Comerciantes da segunda maior cidade do estado, a minha querida e amada Imperatriz, reclamam da onda de assaltos que tem tirado lá o sossego de quem busca o pão de cada dia. É muito roubo. É muito roubo. Tem muito ladrão na região de Imperatriz. Cruz credo. Olha, eu fui para uma diligência lá em Imperatriz, eu tive em Imperatriz, aí tive a satisfação de ir em uma das diligências lá acompanhando nossa equipe e eu ouvi relato da polícia. O que tem de ladrão ali na região do Tocantina não é brincadeira, mas a polícia está de olho, a polícia está em cima. Vamos girar aqui com os nossos meninos. Olha aí, ó. Meu querido amigo repórter polícia, Análio Júnior, Análio Júnior, direto de Imperatriz. E o meu amigo Bial Mendes, que está de volta aqui ao vivo com a gente, de volta ao vivo com a gente. Reforço de peso aqui no nosso Bandeira 2. O nosso Bial Mendes, é audiência, aí é audiência. Aí é pesado, aí é pesado. Vai Bial, eu começo contigo então, meu irmão. Vai lá, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Júnior, bom dia repórter polícia, bom dia Análio. Pois é, Júnior é bandido que engancha para todo lado. Só enquanto nós estávamos ontem lá no plantão da cidade operária, chegou pelo menos quatro pessoas para registrar o boletim de ocorrência. Eu disse, vamos gravar, é importante a gente colocar na estatística, pelo menos na estatística, esses assaltos. Não, não quero gravar não, isso não dá em nada. Já é o terceiro celular que eu estou perdendo para os bandidos. Não, não. E aí as pessoas não gravam, elas registram o boletim de ocorrência porque necessitam daquele documento para informar alguma coisa, infelizmente. Mas é assalto para todo lado, se você passar pelo menos dez a quinze minutos no plantão da cidade operária, por exemplo, você vê gente entrando lá com a caixinha porque perdeu o celular. Mas já já nós vamos destacar que mais de setecentos presos foram liberados para aquela saída temporária do dia das mães, para passarem em casa com as mães, foram beneficiados por algumas observações feitas pela justiça. E é já que eu volto, Júnior, com as informações e os detalhes aqui no Bandeira 2. Obrigado, meu companheiro. Já já se retorna, já já se retorna. Vamos a Caxias, região dos cocais. Fala, meu oficial. Ele é o cara. Fala, graduado. Bom dia. Olá, meu povo. Bom dia, Júnior Albuquerque. Bom dia, Análise Júnior em São Luís. Bom dia, meu amigo Bial aí em São Luís e Análise Júnior Imperatriz. Pois é, Júnior. Olha só, a polícia militar aqui em Caxias recuperou mais uma moto roubada aqui na zona rural entre Caxias e Aldeias Altas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Mas antes, Júnior, rapaz, a justiça soltou esses meninos aí, podia dar as mães. Eles não vão para a casa da mãe dele, não. Eles vão para a casa da nossa roubada aqui. Tu vai ver. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Da minha não vão, não. A minha... Da minha também não vai, não. Não vão, não, porque lá ele não encosta. Lá não encosta, não. Análio Júnior, meu querido amigo de Imperatriz, com as ocorrências lá da região Tocantina e parte lá do sul do Maranhão. Fala, meu querido Análio. Bom dia. Terno bonito, hein? É o menino de papai, é. É, estou todo de Havana aqui. Bom dia, meu amigo Júnior Buquerque. Pois é, você acompanhou de perto, junto com a nossa equipe de reportagem, no dia que você veio aqui na nossa querida Imperatriz, né? A movimentação intensa, a polícia em uma perseguição bem mesmo ativa para combater a criminalidade. Inclusive, nesse dia, foi recuperada uma motocicleta aqui em Imperatriz, né? Está demais. Inclusive, a gente vai trazer um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que aconteceu no mês de setembro do ano passado. A polícia conseguiu prender o principal suspeito de ter cometido esse crime. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Ainda hoje, mais um homicídio foi registrado aqui na querida Imperatriz. Mais um homicídio por volta de meio dia. Meio dia, em plena luz do dia. Homens chegaram numa motocicleta, já chegaram disparando. E um jovem perdeu a vida. A gente vai trazer detalhes para você. Meu amigo Júnior, vamos ver se a gente dá a trazer o repórter polícia para passar um dia de plantão aqui para Recife, se ele não vê ocorrência. Pense, menino. Aí é grande. Tem muita ocorrência. Tem muita ocorrência. Muita ocorrência. Muita ocorrência mesmo. Tem mais ocorrência, certamente, do que na região de Caxias, na região dos Cocais. O que é remosa aí, a região de Imperatriz. Obrigado, Análio. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Já, já vocês voltam aqui ao vivo comigo. Meus três mosquiteiros aí, ó. Meus três mosquiteiros. Três bonitão. Tá vendo aí, ó? Análio Júnior aí com a testa mais brilhosa do que polimento de cera de carnaúba. Você passou uma cera de carnaúba, ficou esticado. Daqui a pouco eles voltam. Daqui a pouco eles voltam. Olha, vigésimo feminicídio é registrado no Maranhão. O caso mais recente ocorreu dentro de uma pousada aqui na região central de São Luís. A mulher foi encontrada morta dentro de casa, em Bom Jesus das Selvas também, com várias perfurações de faca pelo corpo. Pelo corpo. Que coisa absurda, né? A violência contra a mulher. A gente tem mostrado aqui esses casos. O caso de Dom Pedro, onde o cara matou a mulher com pelo menos dez disparos. Esse caso aí da pousada aqui no centro de São Luís. E essa senhora que tá aí na sua tela, que teve o corpo perfurado por faca. Por faca. Que coisa absurda. E eu quero que você participe aqui do programa. O programa é nosso, tá? É nosso. É nosso. É de todos nós aqui, tá? Tá aqui o telefone. É verdade. 9-91-96-86-22. Também tem o meu Instagram pessoal. Meu Instagram pra você seguir lá e mandar a sua denúncia, mandar seu recado, sua foto. Tá aqui, ó. J.R. Albuquerque BR. Anote aí. Arroba J.R. Albuquerque BR no Instagram. No Instagram. Tá certo? Bandeira 2 tá no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, olha, acerta 6 horas de 11 minutos, senão se atrase. Bom dia, bebezinho. Bom dia, bom dia, bebezinho. Agora eu vou dar bom dia pra Mayra mesmo, tá? Bom dia, Mayra. Bom dia, Mayra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mayra veio aqui e fez aquela pós-revisão, né? Isso que tem que puxar aqui. Toda discretamente, né? Toda discreta. Eu toda discreta e vejo o irmão de profilho. Não, mas tá certo. Mas tá certo. É ao vivo, ao vivo, né? É assim que funciona. Ao vivo. Ao vivo. E olha, aqui é sem esse negócio de estar querendo inventar a parafernália de mexer aqui. Não, não. Aqui é tudo noicru. Tudo noicru pra você ver como é que a coisa acontece. Ainda tem um detalhe. Você pode acompanhar tudo isso aqui nos bastidores da televisão no nosso Instagram, tá? No nosso Instagram, que é arroba difusoratv. Arroba difusoratv. Tá certo? Ou clique pra foto, pipoca. Traz pra cá, Leandro. Olha, a Justiça do Maranhão libera mais de 700 detentos pra saída temporária desse mês, que é o mês das mães. Mês lindo. Bial Mendes traz pra gente as informações. Vai, Bial. Pois é, Júlio. Já saíram. Já estão nas ruas. Saíram ontem por volta das 9 horas da manhã e devem retornar na próxima terça-feira, dia 10 de maio. E aí a Justiça fez, repassou a informação, comunicou a liberação e eles têm que cumprir aquelas determinações, que não é ficar por aí circulando a partir das 10 horas da noite, devem informar o endereço citado e se não retornarem até a próxima terça-feira, dia 10 de maio, serão considerados foragidos da Justiça. O juiz titular da primeira vara de execuções penais aqui da comarca de São Luís, Romeu Cruz Vegas, foi quem encaminhou o ofício à Secretaria de Administração Penitenciária, informando portanto a saída temporária dos 745 apenados. Na verdade é um benefício pra que eles saiam no dia das mães e visitem aí portanto as suas famílias e devem cumprir dentro dos requisitos de não permanecer na rua, circulando, visitar festas, bares, passear por aí. O benefício é somente pra que eles visitem os seus familiares. E aí como eu disse, caso eles não retornem até terça-feira, dia 10 de maio, serão considerados foragidos da Justiça. A saída foi ontem, Júnior, por volta das 9 horas da manhã. Boto com você no estúdio do Bandeira 2. Muito obrigado, Bia. Olha, e vamos parar com essa coisa de senso comum do povão, tá dizendo aí, não é o juiz manda soltar os presos, não é o juiz manda soltar os presos não, tá? O magistrado toma essa decisão fundamentado, fulcrado na lei, na lei, na lei, tá na lei, tá na lei. Então é um benefício que os presos têm sim direito, têm sim direito e o magistrado só tá fazendo o que determina a lei, tá? A atitude do magistrado, do juiz, é fundamentado em lei, tá certo? Em lei. Vamos parar dessa besteira de andar dizendo aí, ah, o juiz soltou, o juiz não sei o que o juiz tá seguindo uma determinação legal, tá certo? Tá certo? É assim que é, é assim que é. Olha, vamos lá, eu quero falar pra você o seguinte, ó, e é importante, tá? É importante. Se você tá com algum tipo de dificuldade em pagar financiamento do seu carro, da sua moto, do veículo que você comprou, da sua van, se você tá com dificuldade, esse recado é pra você. Pra você que financiou um veículo, mas já percebeu de cara que está pagando por dois. Gente, vamos dar um basta nisso? Vamos dar um basta nas cobranças abusivas? A solução financeira tem especialistas prontos pra atender você de forma clara e segura. Basta você enviar uma fotografia do seu carnê pro telefone 98 991 67 67 08. Você vai solicitar lá a análise gratuita. Eles vão analisar o seu processo lá, tá? Chega de trabalhar duro pra pagar por esses juros abusivos. A gente tem recado pra você? Bota na tela, ô Ivone, o recado. Sou o Alisson Rodrigo Grabowski. Há nove meses atrás eu procurei a solução financeira, que o meu contrato de financiamento com o banco era de R$ 9 mil e hoje estou aqui, ó, há nove meses se passando e quitando por R$ 2.500. Bom, né? Bom, né? Seja você também, mas num caso como esse, que é um caso de sucesso. Sucesso com a solução financeira. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Não perca a oportunidade de fazer um excelente negócio mudando aí essa situação que você tem aí com o seu carnê pagando juros abusivos aos bancos, tá bom? Tá bom? Ô Mario, a gente tem o recado do... Eu tô com o ponto legal, tá? Tá ouvindo aqui no ponto, né? Não perca a oportunidade não. Faça isso. Envie lá a foto do seu carnê. Tire a fotografia do seu celular e envie lá. Tá aqui o número, ó. 98-DDD-9-91-67-6708. Envie lá, você vai ver que você vai reduzir muito lá a sua parcela, tá certo? Envie lá, envie. Olha, Força Tática recupera uma moto com registro de roubo. Esse furto foi povoado entre Caxias e Aldeias Altas. E quem tem pra gente as ocorrências lá da região é o nosso vistoso repórter polícia. Vai, meu graduado. Muito bom. Olha, Júnior Buqueque, mais uma vez, bom dia, meu povo. Olha, essa é a TV Difusora, a única TV do mundo que tem repórter polícia. Ou vantagem, ou novidade. Mas não é eu não, é o povo é que quer. Pois é, Júnior. Olha só que no Poufado Bodes, entre Caxias e Aldeias Altas, foi denunciado que lá tinha um menino andando de moto numa Pop 100 de cor branca. Só que o menino não tinha procedência, o menino não trabalhava, nunca pegou numa enxada pra capinar uma rosa, nunca plantou amendoim ou uma mandioca e andava com essa moto. E aí o que que acontece? A Força Tática foi lá fazer ronda e não é que encontrou o infeliz. E aí foi fazer a abordagem, a verificação do chassi da moto. A moto era produto de furto e roubo, roubo e furto, furto e roubo. Certo? Pra resumir, os dois, a moto e o bandido foram aqui pro primeiro DP e agora vão responder. Aliás, a moto não, a moto não respondeu nada, a moto é pro dono dela mesmo. A moto é muda, né, filho? Agora ele vai responder por furto e roubo. Pois é. É, a moto não dá pra falar porque é muda. Tá, tá. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Júnior. É isso, polícia, já já você volta, já já você volta. Amigos do Bandeira 2, o nosso parceiro de tantas datas, eu tava com saudade da Show de Bebê da Coab, viu? Saudade mesmo, nossa parcerona aqui. A Show de Bebê Coab, como sempre, dando um espetáculo de ofertas para você. E nós sabemos que tudo o que as mães e seus bebês precisam, só encontram lá, né? Sempre oferecendo lá produtos com qualidade, excelentes marcas, alinhando preço baixo e qualidade. É uma super loja. Vá lá, visite a Show de Bebê Coab. E pra celebrar o mês das mães em grande estilo, a loja Show de Bebê Coab preparou mais um show de prêmios pra você, mamãe. Tem uma linda e confortável poltrona de amamentação esperando pra você, esperando por você. Você quer concorrer pra ganhar? Quer concorrer? Siga o perfil da Show de Bebê Coab no Instagram. Basta ir lá no Instagram, seguir o perfil, curtir, dá uma curtida, um coraçãozinho na foto oficial, tá? Tem a foto oficial. Você dá uma curtida. E no comentário, você vai marcar dois amigos seus. Marca, marca lá o perfil de dois amigos seus no comentário. Não vale perfil fake, perfil de empresa, de famosos, não vale, tá? Você marca dois amigos lá, perfil dois amigos seus e pronto, é só torcer. Dia 31 de maio, no próprio Instagram da loja, vai ser realizado o sorteio. Show de Bebê Coab. Fica ali na Jerônimo de Albuquerque, do lado da feira da Coab, pertinho da feira. Fácil de encontrar, uma loja linda, maravilhosa, cheia de produtos excelentes pra você, mamãe, e pro seu bebê. Logo que a gente passa na Jerônimo de Albuquerque, avista logo a fachada, logo lá da loja. Show de Bebê Coab, do lado da feira da Coab, tá bom? Visite, visite, vá lá pra você se encantar com os produtos. Vamos lá, Imperatriz? Análio Júnior, fala, meu querido. É com você agora. Pois é, Júnior Buquerque, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia a todos, em todo o estado do Maranhão, acompanhando o programa Bandeira 2, na sua querida apresentação em São Luís. A gente vai trazer informações sobre um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, onde esse crime aconteceu em setembro. E muita gente achava que esse crime não ia ter resultado, mas ele foi elucidado e a polícia conseguiu prender o principal suspeito. Foi um idoso, né? O idoso foi morto, esse idoso tinha 73 anos de idade, ele foi identificado como José de Oliveira Brito, né? Foi vitimado, além de ser assaltado, e ainda perdeu a vida onde o assaltante ceifou a sua vida aqui. Aliás, lá no município de Governador Ed Solobão, bem aqui próximo de Imperatriz. A criminalidade vem aumentando, mas vem aumentando também o número de prisões e, claro, das elucidações destes casos. A gente vai trazer também pra você um homicídio, mais homicídio, que foi registrado aqui no município de Imperatriz. Detalhes, em plena luz do dia, meio dia, dois homens em uma motocicleta já chegaram atirando e tiraram a vida deste jovem que tinha todo um futuro pela frente. Claro, o trabalho das investigações vai ser iniciado, a polícia ainda não tem informações dos suspeitos e ainda nem a motivação sobre esses casos. O município de Imperatriz vem aumentando essa criminalidade, infelizmente, em virtude, né, de várias saídas onde as pessoas cometem o crime achando que vai ficar impune. Tem saída pro Pará, tem saída pro estado do Ceará, Piauí e até mesmo pra região de Tocantins. Então, claro, o que se pode ser feito é o Estado poder aumentar o contingente da polícia militar e, com certeza, a gente vai ter mais uma eficiência no trabalho da polícia como um todo. Aumento do contingente da polícia, a gente acredita que possa ser a solução e a população agradece, ô Júnior. É isso, meu querido. Obrigado pela sua participação, Análio. Obrigado, obrigado. Um abraço a toda a nossa equipe aí na TV Difusora Sul. Um abraço. E olha só, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV, eu já dei um spoiler aqui, né? Já disse. Basta seguir o nosso perfil lá no Instagram, ó, arroba Difusora TV. Lá você vai ter todos os profissionais da casa distribuindo charme e alegria pra você, tá? Você vai conhecer tudo, vai conhecer os batidores da televisão. A gente faz live aí nesse perfil da Difusora TV. A gente faz live pra apresentar pra você, que é o nosso telespectador querido. Então, não perca tempo. Abra o seu Instagram aí agora e bote aí na busca. Difusora TV. Esse é o nosso perfil oficial pra você seguir a gente e saber de tudo que acontece aqui nos bastidores da TV Difusora. Tá certo? É uma oportunidade bem bacana pra gente se divertir. Olha, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira. A Polícia Federal, ontem, em Balsas, que fica a aproximadamente 810 quilômetros aqui da capital. Segundo a PF, a residência-alvo da ação estava sendo usada como depósito de valores de produtos que foram adquiridos com o dinheiro que estava em caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal lá da cidade de Balsas. O caso ocorreu em 28 de abril e durante a ação a PF recuperou 29.750, rapaz, é muito dinheiro, né? Quase 30 mil conto. As cédulas estavam sujas de tinta e outras em processo de lavagem. Estavam sujas de tinta porque o caixa eletrônico tem um dispositivo lá, né? Que quando violado, ele mancha as cédulas pra identificar que aquela cédula é produto de uma violação lá do caixa. Também foram apreendidos explosivos, espoletas e produtos removedor de tinta. Rapaz, não tem jeito por bandido. Eles têm produtos já pra remover essa tinta da cédula, né? É a segurança pensando de um lado e o bandido já pensando no outro. É uma coisa impressionante. Gente, olha, as contas apertaram por aí, IPTU, IPVA, aluguel, material de menino. Rapaz, só eu sei o que é negócio de material de menino, viu? Com três meninos na escola, três meninos da mesma idade na escola. Pense no Aperreio no começo de ano. Mas olha, quando começa assim, muito aperreado, muito agoniado, a gente sempre tem uma solução, né? E a solução pra você é a Gold Cred, a Gold Cred, que converte o limite disponível no seu cartão em dinheiro. É isso que você tá ouvindo, em dinheiro na hora. Por isso, você pega o telefone, faça como eu aqui, ó. Pega o seu telefone, diz que aí, ó. Registre aí. 98, que é o DDD, né? 9, 86, 04, 75, 11. 86, 04, 75, 11. Pronto. Mas tem que ser agora, tá? Agora que é pra você garantir as ofertas. Se você pegar 500 reais, você vai pagar uma de 550. 6 mil reais, você vai pagar 12 de 679,87. Se você pegar 10 mil reais, 12 de 1.034,50. É isso, gente. 12 de 1.034,50. Você tá precisando de qualquer outro valor? Não tem problema. Não se agoneie. Não se agoneie. Não tem problema, porque a GoldCred impresta qualquer outro valor pra você e divide tudo do cartão em 12 parcelas no seu cartão de crédito, tá? Não perca tempo. Vá direto a GoldCred e ligue. Ligue. Olha o telefone. 98604, 75, 11. A GoldCred tem unidade física ali na Coab, no Shopping Monumental, na Cidade Operária. Por isso, não perca tempo. Aproveite. Sempre tem uma GoldCred pertinho de você pra realizar os seus sonhos e pra lhe tirar desse atoleiro de dívida de começo de ano, que é um absurdo, né? Um absurdo. Vamos a Caxias. Leandro, bota aqui o meu... Olha aí, rapaz. Mais um apresentador desse bicho. Eu vou dizer, viu? Fala, meu oficial. Olha, meu povo. Mais uma vez, bom dia, Júnior Albuquerque. Bom dia a todos que acompanham o programa Bandeira 2. Olha, Júnior, você aí, no seu programa, você tem um capão. Aqui nós temos, olha. Olha, meu povo. Confira na certa. São seis e pouco. Olha só o destaque aqui do programa de hoje, Júnior. Seis e pouco. Em Codó foi encontrado um cadáver com requinte de crueldade. E a polícia consegue investigando e nós vamos aqui detalhar tudo. Estas e outras informações agora. A partir daqui a pouquinho. Aqui no programa Bandeira 2, região leste de Caxias. Um abraço, meu povo. Até amanhã, Júnior. Olha aí, ó. Rapaz, isso é um adereço muito bacana, né? Isso é um adereço muito legal. Muito legal. A última vez que eu vi esse adereço sendo usado foi no pescoço do gi, né? Do girolando. Foi a última vez que eu vi. E agora eu estou vendo. Na mão do polícia. Olha aí, ó. Chaqueta, marruá. Até amanhã. Sossega, marruá. Eta, boi gangá. Eta, boi gangá. Até amanhã, Júnior. Até amanhã, meu irmão. Até amanhã. Com essa é preciso ir para o intervalo comercial, né? Já que eu volto ao vivo com Bandeira 2. Já que eu volto. De volta, de volta, de volta com Bandeira 2. Olha, olha, acerta, olha, acerta. Seis horas e vinte e nove minutos. Seis e vinte e nove. Seis e vinte e nove. Não se atrase, não se atrase. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Não se atrase, cuidado, não confie no transporte público de São Luís. Não confie, né? Não confie. Que chocante. Olha, a Polícia Civil deflagrou a Operação Fraternitas. É isso mesmo. A operação tem a missão de combater, tem a missão de combater crimes praticados por organizações criminosas na região dos Cocais, tá? Na região dos Cocais. Pra você ter ideia, em números, oito pessoas já foram presas em flagrante, três adolescentes apreendidos. Todos com forte atuação lá no município da região dos Cocais, ali na área de Timon, né? Aquela redondeza ali de Timon. Ali é Rei Bouso também, é Rei Bouso. Do lado da capital, né? A cidade fica do lado ali da capital, de Teresina. E é uma região remosa. Todos envolvidos em diversos crimes contra a vida, bem como em tráfico de entorpecentes. A operação foi executada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa com o apoio de outros departamentos. Como eu disse, foram apreendidas duas motocicletas com ocorrência de roubo e furto. Registro lá, né? Além do entorpecente, que é o material que caracteriza lá o tráfico de drogas. Também foram encontrados com eles celulares, três revolvers. Tá aí tudo na sua tela, ó. Tá aí na sua tela. Três revolvers. Três oitão, inclusive, hein? Três oitão. Uma espingarda 44. Uma espingarda 44, que faz um certo estrago, se disparar, né? 44. Uma pistola 0.40. O que é que um zinho de vida desse querem com pistola 0.40? Né? Uma pistola que é exclusiva para o uso policial, né? Para a segurança pública. Esse cara com 0.40. Mais seis munições. Mas, além disso, um homem autuado estava usando tornozeleira eletrônica. Ou seja, já é usuário do hotel ali, do hotel da segurança pública, né? Todos os envolvidos foram presos e encaminhados para a delegacia regional lá de Timon. Todos foram levados para Timon. Olha, meu amigo, deixa eu falar para você do Bolão da Sorte. Que maravilha é o Bolão da Sorte, né? Que maravilha é o Bolão da Sorte. Agora, acontece o seguinte. Se não fosse a peste do Willian Arão ontem, eu tinha ganho, rapaz, no Bolão da Sorte. Eu tinha ganho. Porque eu botei 2x1 para o Flamengo. Aí vai o Willian Arão, farro gol. Farro gol contra. Aí o jogo termina 2x2. Tu não quer o Willian Arão no Palmeiras, não, Netinho? Não, deixa ele lá. Mas o cara sozinho na área, rapaz. O cara só, sem nenhum marcador. Sozinho na área. A bola cai lá e o Willian Arão vai e farro gol para o cara. Ele está eficiente, o Willian Arão. Olha, e ontem, outro jogo que nós comentamos aqui foi o Real Madrid. Você viu? Sim. O Real Madrid ontem, meu amigo, eu falei que o Real Madrid tem camisa. Nós gravando aqui ficou até registrado em campo com o Real Madrid. Quando chega em ocasiões, começa aí, time grande, você tem que apostar assim. Para você fazer a sua aposta, se você não apostou ontem no Madrid, você perdeu de ganhar dinheiro. Você tem que procurar hoje, porque hoje ainda tem rodada da Europa League, daqui a pouco. E também tem rodada para você hoje da Taça Libertadores. Todos os dias tem jogo para você fazer a sua fezinha. E o Bolão da Sorte é isso. É a oportunidade de você que, de repente, está com uma renda baixa, pode até se tornar também um revendedor. Como? Ligando para os nossos amigos que estão aguardando o seu contato. Meu amigo Ronald Spin e o meu amigo Jackson. O telefone está na sua tela aí. 981-2640-59, você fala com o Jackson. No 982-39-6191, você fala com o meu amigo Ronald. Tá bom? Esses estão aguardando você de qualquer lugar do Maranhão que possam, que queiram trabalhar com a gente. Literalmente trabalhar. Porque todos que estão trabalhando aqui com a gente, pessoal de Cururupu está somando com a gente. De São Bento, São João Batista. Nós estamos na região sul do Maranhão, já massificada já há muito tempo. E algumas cidades, como Icatu, o pessoal também mandou um abraço ao Eudes, nosso representante lá na área de Icatu, a partir da semana que vem, está lá somando com a gente. E aí, ó, para você fazer o QR Code, está na tela também. Para você que tem qualquer dificuldade, mas tem muita gente já fazendo, inclusive nossos amigos, todo mundo já sabe fazer esse escaneamento aí. Ontem recebemos aí o meu amigo Jojo da Difusora. Estava dando papo lá para ele e disse, Jojo pegou no seu Instagram e disse, olha, Black Boy, está aqui, eu fiz legal. Digo, olha, está beleza? Sabe você como é que é? Bem fácil, bem objetivo. Você faz o escaneamento. Qualquer dificuldade para fazer o escaneamento no QR Code, está bem aí, ó. Acesse o Bolão. Acesse o Bolão, você bota lá no celular, bolãodasorte.com e automaticamente você vai entrar no Bolão da Sorte, que é o site de apostas esportivas, com a maior cotação do mercado. Você pode comparar, a maior cotação do mercado é a cotação do Bolão. E tanto para você também ser um revendedor, na sua cidade também é a maior cotação. Está pagando mais hoje, dando mais percentual e dando mais oportunidade para você ganhar, é o Bolão da Sorte. E se fizer online, recebe na hora, porque cai direto na sua conta o dinheiro. Direto, direto, direto. Imediatamente. Aí você transfere para o seu banco convencional. Sem ser preciso você precisar de alguém para transcribir para você. É tu mesmo que faz a operação, meu amigo. Hoje nós estamos lá, no show dante para os outros. Daqui a pouquinho. Cinco horas, cinco horas. Cinco horas, eu vou chegar cedo, cinco da tarde. Cinco horas, cinco. Vamos contar, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Betinho chega sempre faltando 15 para as seis. Valeu. Bolão da Sorte, nosso parceirão aqui no Bandeira 2. Olha, traz para cá, traz para cá, Leandro. Câmera 1. Uma mulher foi encontrada morta no interior da residência dela em Bom Jesus das Selvas. Quem tem para a gente essa ocorrência é o Bial Mendes. Ele traz essa informação para a gente aqui na tela do Bandeira 2. Bial, conta para a gente como é que foi isso. Pois é, infelizmente, Júnior, quem encontrou o corpo foi a filha da vítima, que não teve o nome nem a idade revelada. Foi ontem, a mulher estava com golpes de arma branca, inclusive na altura do pescoço. O bandido levou alguns pertences, por isso a polícia investiga essa linha de que teria sido um latrocínio. A Josélia dos Santos Guimarães. A própria filha acionou os vizinhos que acionaram a polícia militar, que ainda fez rondas lá naquela região em Bom Jesus das Selvas, mas que não conseguiu localizar os bandidos que agiram nessa ação. Inclusive, a polícia fez apelo lá na cidade para qualquer tipo de informação, vizinho que queira passar de forma anônima, que o sigilo vai ser garantido. Lá em Bom Jesus das Selvas, Júnior, você está lembrado, sábado, agora encontraram o corpo de um jovem dentro de uma carvoaria, em um saco, com as mãos amarradas. Cidade e região bastante violenta e que a polícia tem esses trabalhos aí nos próximos dias para tentar elucidar os crimes. E o caso da Josélia dos Santos Guimarães, já se fala inclusive de protesto, de manifestação lá, cobrando mais segurança para o município. Júnior. Obrigado pelas informações. Remosa lá a região, né? Remosa. Remosa a região. E a mulher, que coisa absurda. Toda pinicada, toda furada de faca. Essa bandidagem, eu vou te dizer, viu? Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Olha, eu convidei, a gente convidou aqui a produção do programa, o parlamento para falar sobre isso, para falar sobre isso, porque precisa ser tomada uma providência. E aí, eu vou receber daqui a pouco a convite nosso aqui, o deputado Neto Evangelista, tá? Aceitou o nosso convite e vai vir aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, quais são as ações que não podem, devem, devem ser feitas para a gente minimizar essa situação, porque está uma coisa absurda. Esse número crescente. Veja que dessa semana para cá, a gente só tinha noticiado aqui violência contra a mulher, com morte contra a mulher, né? Caso de Dom Pedro, onde o cara disparou pelo menos 10 tiros contra a esposa dele, a mãe da filha dele, né? O caso que você acabou de ver dessa mulher aí lá em Bom Jesus das Selvas, que o Bial trouxe para a gente, o caso da moça que foi morta aqui no centro de São Luís, numa pousada, a gente vai ter que conversar com o parlamento. Eu chamei o deputado e o deputado vai estar aqui daqui a pouco, vai estar aqui daqui a pouco para a gente conversar sobre isso. Grave isso, grave, grave. Olha, você aí que está nos assistindo, já comprou o presente da sua mamãe? Você já comprou? Ainda não? Ah, vamos lá. Eu vou lhe contar a super novidade que as lojas Santa Maria preparou para você. Está acontecendo lá em todas as lojas Santa Maria, o super feirão. O feirão promoção mamãe 15 vezes melhor. Por que 15 vezes melhor? Porque você compra toda a linha de imóveis, estofados, camas, boxes, colchões e vai parcelar tudo em 15 vezes. 15, 15 vezes. Bom, né? Bom, além disso, são 15 vezes sem juros nos cartões. 15 vezes sem juros nos cartões. Atenção, atenção, continua o super festival do Troca Troca. É uma promoção por cima da outra. É uma promoção por cima da outra. Lá é assim, troca, troca nas lojas Santa Maria. Você pode dar a sua entrada lá de cama box velha, de colchão velho, de sofá velho. Troca por um novo e parcela o restante em 10 vezes sem juros nos cartões. Ou no próprio crediário lá da loja Santa Maria, que é próprio, é facilitado. Tá bom? Só as lojas Santa Maria oferecem as melhores formas de pagamento para você comprar o presente da sua mamãe querida, tá? Não espere mais nada. Não espere. Vá, visite a loja Santa Maria. São 17 lojas. 17. Sempre tem uma perto de você, tá? Sempre tem uma loja Santa Maria pertinho de você. Aproveite. Super ofertas em uma das 17 lojas. Nós estamos esperando por você lá. Não perca a oportunidade de ir lá, tirar uma foto com o Gama, né? Tirar uma foto com o Gama, com a equipe dele maravilhosa, tá? Olha, conjunto de mesa com quatro cadeiras, só 63 mensais. Painel para TV de até, até 65 polegadas. Barato demais, 57 mensais. Conjunto estofado em três em dois lugares, 86 mensais. Loja Santa Maria, a loja da sua família, realizando seus sonhos há 22 anos. Há 22 anos. Traz aqui, Leandro, na câmera do meu amigo voador, comedor de muçum na Baixada Maranhense. Eu só não sei como é que ele pega o muçum, né? E também não sei como é que ele trata, como é que ele tempera o muçum, né? Mas o Marco Leite tá dizendo que ele é bom de tratar, né? Mas ele disse que é tu que é bom de pegar, muçum. Tu é pescador de muçum, Marco Leite. Olha, gente, ontem, ontem, nós divulgamos aqui, no Bandeira 2, o caso de dois irmãos desaparecidos desde o último domingo, na região aqui do Maracanã, região metropolitana de São Luís. Três dias se passaram e nenhuma pista no paradeiro. Nossa equipe de reportagem foi até a residência da família para saber os detalhes de como tudo aconteceu, gente. E nós temos a reportagem. Nós temos a reportagem, quem fez foi o Eduardo Eliseira com o Rogel. E a Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2. Vai, Ivone. Os irmãos identificados por Jonas e Josiel Conceição da Silva, de 28 e 21 anos, aparecem neste vídeo dançando e se divertindo em uma festa no último domingo, à noite. Foi o último dia que foram vistos pela família. De lá pra cá, a família não tem notícias sobre o paradeiro dos jovens. Foi segunda-feira que eles tinham saído no domingo para beber e aí, daí, tinham desaparecido. Não tinha entrado em contato com um irmão nosso, que mora lá, mais um deles. E aí, de lá pra cá, notícia nenhuma, eu estou tendo deles, entendeu? Ainda na segunda-feira, um dia após o desaparecimento, a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade operária. Já na terça, dois dias após o desaparecimento dos irmãos, a polícia procurou a superintendência de homicídios e proteção à pessoa. para ajudar a encontrá-los. A única notícia que se tem até agora é da moto em que eles estavam, que foi vista na altura do bairro da Estiva, deixando a ilha de São Luís. A PRF que me informou. A única notícia da placa da moto que foi registrada lá, não deles. A partir do diálogo, de conversas com os familiares, a Polícia Civil vai dar prosseguimento às investigações e saber de fato o que aconteceu com os dois jovens irmãos. Eu já tenho algumas coisas, já foi repassado pra mim, nós já começamos a fazer o trabalho, né, assim que ele chegar, pra gente poder conversar direito e fazer as orientações que a gente tem que fazer. Publicações, né, fazer as divulgações que tem que ser feitas, diz que denúncia, tudo isso ajuda, né, pra gente tentar saber o que realmente aconteceu. Toda a família está desesperada com o sumiço dos irmãos e fazem um apelo para que quem souber qualquer notícia entre em contato. Tem um apelo, gente, porque se vocês soubessem dele, notícia dele, se ele estivesse em algum lugar preso, sei o que for, vocês soltam ele, porque esses meninos eu vi crescer, vi desde pequenininho. Desesperado esse apelo, né? Ô, gente, vamos tentar ajudar de alguma forma. O Marconi tá no caso, o Marconi é delegado atuante. Delegado atuante, operacional, tá no caso, tá no caso. O Marconi desvenda coisas, viu? O Marconi vai atrás das coisas, ele tá no caso. Eu vou lembrar pra você do Marconi. O Marconi foi do mesmo caso lá do dentista, que tava desaparecido. Você lembra do caso do dentista? O delegado era o Marconi, era esse delegado que tá nesse caso também. Vamos ter fé que vai dar certo. Vamos ter fé que a gente vai encontrar, o Marconi vai saber aí, o paradeiro, vai descobrir, vai desvendar e foi o que aconteceu. Qualquer notícia, você pode também entrar em contato. O telefone tá na sua tela aí, ó. Dois telefones aí na sua tela. 9, 85, 28, 54, 52 ou 9, 88, 33, 22, 44. Gente, deixa eu falar pra você da Franjoias. Franjoias é uma marca de semi-joias que tá crescendo muito em todo o norte e nordeste. A Franjoias tem peças maravilhosas pra que você possa revender e ganhar um dinheiro legal. Você possa ser empreendedor nesse começo de ano. Lá, ó, tem foliados, tem prata 925, óculos, relógios, peças incríveis e mais. São peças exclusivas, com qualidade, com garantia. Inclusive, a loja tá cheia de novidades pra você presentear a sua mãe ou as mães, né? As suas mamães. A gente geralmente tem mais de uma mãe. Eu, pelo menos, tenho três mães, né? Então, pra que a gente presenteie as nossas mães, é importante que a gente tenha um presente legal. E a Franjoias dá essa oportunidade. Então, você pode presentear a sua mãe, pode revender as peças da Fran e ter um lucro de aproximadamente 300%. Gente, é um lucro muito bom pra quem tá começando um negócio. Acredite. Então, você pode comprar, pode presentear, pode revender. E aí, você vende no seu signo de amizade mesmo. Você vende pra sua família, vende pro seu grupo no WhatsApp, vende pros seus colegas no trabalho, na escola, na faculdade. Você quer ganhar um dinheiro extra? Invista o mínimo. Você entra em contato, o telefone tá no seu vídeo. Você entra em contato, você vai ver que o investimento é mínimo. Mínimo, mínimo. Pra você vender as peças da Fran. E se disser que viu aqui com a gente, olha, eu vi com o Júnior Albuquerque no Bandeira 2, a gente dá de presente pra você, em nome da Fran, que é a nossa parceira, o porta-joias pra você dar esse pontapé inicial na sua vida de empreendedora, tá bom? Então, não deixe de entrar em contato pra conhecer, pra saber qual é o plano, né? Pra que você possa ter a ideia de como é que você vai fazer investindo o mínimo e faturando pelo menos 300% com as peças da Fran, tá bom? É muito legal, é uma oportunidade. Então, vá lá no WhatsApp, faça o seu cadastro, chame o pessoal da Fran pra conversar, ou você pode ir nas lojas físicas. Tem uma no Tropical Shopping ali, em frente à Praça do Sol, em frente à Passinha do Sol, que é a pracinha que fica dentro do Tropical, aquela pracinha de dentro do Tropical. A loja fica bem de frente, mas também tem no centro de São Luís, ali na Rua do Passeio, bem pertinho ali da Rua Grande, tá bom? Você pode seguir a Fran Joias nas redes sociais, no Instagram, pra ficar por dentro de todas as novidades que a Fran tem. No Instagram, o endereço, o perfil é arroba franjoias oficial, arroba franjoias oficial. E o WhatsApp é esse aqui que eu já disse, tá aqui na tela, vou repetir, vou falar o número, né? 98, que é o DDD, 982-46-3329. 982-46-3329. Vá lá, faça um pré-cadastro, avalie lá toda a situação, a forma em que você tem pra negociar essas peças maravilhosas, e que se você fechar com a Fran, se você se cadastrar e fechar, investindo o mínimo possível, eu já vou dar pra você o porta-joias pra você começar a sua vida empreendedora, tá bom? Diga que viu aqui com a gente no Bandeira 2. Fran Joias, a loja de semi-joias que mais cresce em todo o Norte e Nordeste, essa aqui é a nossa parceira, essa aqui tem qualidade. Vamos saber as notícias dos municípios? Vem aí o boletim Municípios em Foco. Jéssica Lima. Olá, bom dia. Homens armados roubam moto na entrada da cidade de São Mateus. Na entrada do município de São Mateus, dois elementos em posse de uma arma de fogo abordaram um cidadão que, segundo ele, vinha do município de Alto Alegre do Maranhão, por volta das 22 horas e 30 minutos. Ele foi abordado por dois elementos com a voz de assalto e agressivos, colocaram a arma de fogo e levaram essa motocicleta que você observa nas imagens. Uma POP 110. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Olha, essa ocorrência aí foi no domingo e a moto ainda continua desaparecida. Não foi encontrada, não. A moto não foi encontrada. E a ocorrência foi no domingo. No domingo, tá? No domingo. Tá aí a imagem da moto. Ó, você tá vendo aí, ó. Moto roubada. É uma POP 110 branca. Se você encontrou, tiver notícias aí, o paradeiro aí dessa moto, o telefone, ó, é o 99DD99, tá, gente? 99. 985-346684. Atenção, cuidado pra você não comprar por aí uma moto roubada, hein? Cuidado. Olha essa POP aí, ó. Uma POP 110 branca foi roubada aí no domingo, dia 1º de maio. Dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Dia 1º de maio. Ainda não foi encontrada essa motocicleta, essa POP. Olha, no dia das mães, a gente não poderia deixar de lembrar dela, né? Elas que não param de falar com a voz fofinha, com o seu bichinho, nem quando ele morde no seu chinelo, né? O cachorrinho vai lá, dá aquela dentadinha no chinelo. Olha, confira as ofertas do setor de PET. Tapete higiênico confort, 7 unidades, de 13 por 11,70. Ração Chanin, pra gatos diversos lá. A partir de 99,90. A partir de 99,90. As ofertas aqui, pra você, na tela da TV Difusora. Ofertas Terra Azul. Elas que todos os dias, né? Nossas mamães queridas, todos os dias, até antes do café, estão ali, dando bom dia pra gente. São as nossas mães queridas, né? Se você tem em casa, se você tem em casa, plantas ornamentais, vou dizer pra você aqui uma dica. Você tem orquídea, você pode conferir lá o setor de jardinagem. Tem adubo, tem adubo? Tem, sim, senhor. Adubo composto. Adubo composto quixaba, 25 quilos. Você sabe o preço? De 39,00. 29,90. 29,90. Lá tem muda de jiboia? Tem. Muda de jiboia verde, por apenas 24,90. Pra você, que é mãe de pet, ou de planta, aproveite as ofertas do festival Mamãe Terra Azul. Ofertas válidas enquanto durar os estoques, tá, gente? Na Terra Azul você encontra tudo. Pro seu pet, pro seu jardim, tá? Pra sua casa. Tem tudo na Terra Azul. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua, da nossa família. Traz aqui, ô, ô, Marco Leite, na câmera do, ô, 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 Leandro, reclamam da onda de assaltos que tomou conta lá da região. A gente tem a reportagem, a Ivone vai botar agora na tela do Bandeira 2. Este registro é de mais um caso de arrombamento em loja. No local, quem praticou o furto deixou uma mochila com uma faca e outros pertences. Só que nas imediações da Avenida Getúlio Vargas com a rua Godofredo Viana foram cinco lojas alvos da ação criminosa. Desde a segunda-feira da semana passada até a quarta-feira quando produzimos esta reportagem se passaram dez dias e todos eles com registros de lojas que foram arrombadas aqui no centro da cidade. Alguns proprietários têm medo de aparecer e de conversar com a imprensa, mas aqueles que resolvem falar sobre o assunto contam sobre o prejuízo. A Maria da Graça é gerente de uma loja que na semana passada teve prejuízo de mais de 10 mil reais em produtos levados em um furto. Eles entraram, levaram todos os kits, levaram roupas, pijamas, tudo. Há poucos metros a loja da Emily que já foi assaltada durante o dia foi alvo de criminosos também na madrugada. É o horário preferido das pessoas que estão praticando os crimes e que agem em dupla ou até em três indivíduos como algumas câmeras de monitoramento já flagraram. Eu acho que é um terror para qualquer proprietário de loja. A gente não sabe se as roupas vão estar aqui quando a gente chegar, não tem fiscalização. A gente vai atrás de segurança, coloca alarme, câmera, mas nada funciona. Antônio é dono de uma empresa de material de construção. O furto foi há quatro meses. Teve prejuízo de 11 mil reais e hoje continua com medo a cada notícia sobre furto na vizinhança. A gente fica numa sensação de impunidade porque provavelmente são as mesmas pessoas que fazem esse tipo de arrombamento porque são três pessoas. Nós pegamos aqui nas imagens, a gente vestiu aqui em cerca elétrica, em segurança com câmeras mas a sensação é que a gente está vivendo de abandono na verdade. Aí uma pessoa quer botar um empreendimento faz um investimento de cinco, dez mil reais, um investimento pequenininho para começar a vida empreendendo. Aí vem um vagabundo ou um grupo deles e estraga, estraga o comércio da pessoa. Impressionante, olha, no mês de maio a TV Difusora vai celebrar, reconhecer e contar as histórias que envolvem todas as nuances de ser mamãe. Vem aí o Mães que Encanta. O Mães que Encanta é um programa destinado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, os de seus filhos. A força geradora da vida, o amor incondicional, o verdadeiro significado de proteção, cuidado e dedicação. em maio, o especial destinado àquelas que inspiram e encantam, as mães. Mães que Encantam, especial promovido pela Difusora para celebrar, reconhecer e contar as histórias e as nuances de ser mãe. 6 de maio, a partir das 11h05, um programa dedicado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. Difusora no Dia das Mães tem você aqui. Um belo programa, Um belo programa. Mães que Encantam, anote aí na sua agenda, dia 6, dia 6, dia 6. Dia 6 é o famoso amanhã, né? Dia 6 é o famoso amanhã, às 11h05 da manhã, aqui na tela da TV Difusora, certo? Olha, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de assaltar cliente de uma oficina mecânica ali no São Francisco, aqui em São Luís. O crime ocorreu em meados do ano de 2021, ocasião em que o indivíduo entrou armado lá no estabelecimento do rapaz, lá no São Francisco e após apontar a arma na cabeça da vítima, subtraiu joias, aparelho de celular, subtraiu o que pôde lá. O autor do crime, residente no bairro da Ilinha, logo ali atrás de São Francisco, aquela área do Bas ali, margeando ali a Ferreira Goulart. Já é um velho conhecido da polícia, já é um velho conhecido, e especialista na prática de assalto lá na área e não só lá na área, em áreas nobres também, ele sai de lá para ir roubar em áreas nobres. O conduzido permanecerá custodiado à disposição da justiça, à disposição da justiça. Gente, olha, pensando em tudo de bom e melhor para a sua mamãe, a Potiguar preparou todo um carinho, um mix de presentaços para deixar tudo como ela gosta e do jeitinho dela. Se sua mãe é aquele tipo de mãe que não abre mão do conforto, ela vai gostar dessas ofertas da Potiguar. Se sua mãe é aquela que é popa toda obra, resolve tudo, lá tem presente para ela sim. É aquele tipo de mãe chefe de cozinha que cozinha tudo para você, legal, né? Lá na Potiguar tem coisa boa para ela. É aquele tipo de mãe que está ali no Instagram o tempo todo postando, fazendo stories. Lá também tem presente para sua mãe moderninha. Lá tem tudo que você precisa, gente. Seja qual for o jeitinho da sua mamãe, na Potiguar tem um presentaço perfeito para ela. Lembre-se, presente especial é presente dado de coração e com certeza ela vai amar. Tem travesseiro agarradinho R$ 159,90. Tem jogo de cama a partir de R$ 99,90. Jogo de panela aço inox 30 peças R$ 469,90. Lá tem cooktop? Tem sim, tem fogão cooktop e o preço é muito bom. R$ 509,90, R$ 589,90. Está aí o cooktop na tela, olha que fogão lindo numa bancada. Não fica bonito um bicho desse na bancada? R$ 589,90 é preço, gente. Tem muito mais para você lá na Potiguar. Lá tem ar-condicionado, tem churrasqueira, tem artigo para você decorar a sua casa, tem móveis, tem luminário. A seção de luminária que a Potiguar tem é maravilhosa. Você fica encantado lá com tanto luminário é bonito, tá? É só visitar a loja ou acessar o site apotiguar.com.br. Você também pode comprar pelo Televendas que é o telefone 2108-9999. Pode comprar também pelo Zap, pelo WhatsApp. Você pode ter as ofertas da Potiguar na palma da sua mão no WhatsApp que é o telefone 2108-99998. Seja qual for a forma de atendimento que você preferir ou presencial, ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, não importa. Do jeito que você quiser, você vai lá ser apresentada as ofertas, vai levar para a sua casa, vai escolher e a Potiguar entrega para você com respeito, com segurança, com praticidade, com rapidez, tá certo? sua mãe merece esse carinho. Potiguar tudo que ela ama do jeito que ela quer. Potiguar, nossa parceira aqui no Bandeira 2. Olha, policiais da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico a Senarque conduziram para a delegacia um homem que estava em posse de substância entorpecente. Após receber informações da ocorrência de tráfico de drogas, uma equipe de policiais da Senarque dirigenteou até uma casa localizada ali na Jordoa, aqui na capital, a fim de averiguar a denúncia. No local, constataram a veracidade das informações e capturaram um homem que estava comercializando, você está vendo aí na sua tela, né? Estava comercializando a droga lá na casa dele. Lá na casa dele, era um mercadinho, mercadinho da droga. No local, foi encontrada a substância entorpecente do tipo crack, já embalada, pronta para comercialização. Estava vendendo no varejo lá, né? No varejo. A casa dele era uma loja varejista da droga. Comercialização lá na hora. O homem confessou o crime e afirmou que já havia sido preso por roubo. Já havia sido preso por roubo. Olha, você já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Você já pensou nisso? Já pensou? Costa Rastragia é um condomínio clube preparado para você. Tem TBI, tem registro grátis, tem condições especiais e facilidade no financiamento. Tem área de lazer completa, gente. Apartamento de 45 e 47 metros quadrados. Chame no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 9-91-090-335 ou 9-91-88-4845. Você pode se preferir. Apontar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, você vai ser direcionado a um corretor de plantão. Seja para investir ou para morar, Costa Rastragia é um empreendimento da franela e da tenda. Liberadas as últimas unidades do Costa Rastragia Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Finance o seu apartamento em até 90% do valor. corretores de plantão corretores de plantão no estande de vendas na EMA 203. Agende sua visita. 98-9-91-88-4845. 98-9-91-09-0335. Um empreendimento franeiro e tenda. É isso, gente. É isso. Olha, eu vou rapidamente o intervalo daqui a pouco. Depois do intervalo a gente vai receber aqui no estúdio do Bandeira 2, aqui da TV Difusora, o deputado Neto Evangelista para a gente conversar um pouco sobre essa onda de criminalidade, essas ações contra as mulheres, tá? Não é possível. Essa semana a gente já destrichou casos críticos aqui, alarmantes, para que a sociedade fique alarmada mesmo, porque está difícil. Está difícil. Já, já que a gente volta com o Bandeira 2. Gente, estamos de volta com o Bandeira 2. De volta com o Bandeira 2. De volta ao vivo, ao vivo na sua TV. Ao vivo. Aqui é ao vivo. São sete horas e três minutos. Sete e três. Olha a hora, Pipoca. Olha a hora, meu filho. Sete e três. Sete horas e três minutos. Não se atrase. Não se atrase, porque é difícil, e é difícil, né? Não se atrasar com esse transporte público coletivo que a gente tem aqui na ilha, na região metropolitana de São Luís, né? Bem, como eu falei pra você, como eu avisei pra você nos blocos anteriores, a gente convidou o deputado Neto Evangelista pra vir aqui, porque nós precisamos é falar sobre esse comportamento machista dos homens em ações contra as mulheres, né? As mulheres têm sido alvo cotidianamente dessa ação dos homens. e o deputado veio aqui pra falar pra gente dessas ações que a Assembleia Legislativa, que ele, enquanto parlamentar representante do povo, representante nosso, pode fazer pra melhorar essa situação pras mulheres que não tá fácil. Deputado, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado, João. Bom dia. A casa é sua. Tivemos essa oportuna chance de chamá-lo aqui e neste programa, porque trata-se de agressão, de crime contra a mulher, né? E é um programa voltado a esse tipo de ocorrência e por isso tivemos aí que chamá-lo aqui cedo da manhã pra que o senhor pudesse falar dessas ações que a Assembleia Legislativa que o senhor, enquanto parlamentar, tem a fazer em prol dessas mulheres que sofrem tanto no Maranhão. A gente tem mostrado só essa semana casos horrendos como esse de Dom Pedro em que foram pelo menos 10 disparos contra a mulher, né? Esse agora do centro aqui da capital numa pousada e dessa mulher de Bom Jesus e das Selvas que teve o corpo todo furado de faca. Impressionante. Quanto resiste contra as mulheres, deputado. Verdade, Júnior. E isso tem preocupado toda a sociedade. Da pandemia pra cá esses casos vêm aumentando e durante a pandemia a gente discutiu muito isso. As pessoas passaram a conviver mais dentro de casa. os relacionamentos foram acabando, inclusive, e muitos acabando dessa forma. Então é sempre importante a gente estar tratando desse assunto. Quanto mais falar, melhor. Se você até me permitir, lê aqui uma mensagem que eu recebi de madrugada pra que as pessoas possam saber a importância da gente falar sobre esse assunto, eu recebi de madrugada uma mensagem numa rede social dizendo assim, eu quero te agradecer por algo que você fez sem mesmo saber. Você livrou uma pessoa que eu amo muito de um agressor. Ela entendeu que era a hora de sair. Por que isso? Porque a gente tem que estar falando o tempo inteiro sobre esse assunto. A gente cria legislações, cria mecanismos de combate. Vou lhe dar exemplo de dois, por exemplo. Nós temos um na Assembleia que hoje já é lei que nós apresentamos que em todo evento cultural, esportivo, enfim, financiado com recurso público, deve haver uma campanha permanente de conscientização contra a violência doméstica. Então, para que? Para que nesses eventos fique sendo falado o tempo inteiro sobre este tema. Então, tem de forma preventiva um trabalho de conscientização. A gente tem também de forma repressiva que é um projeto de lei que nós apresentamos que já é lei, já vale no Maranhão, que condenados por algum motivo da lei Maria da Penha não podem ser contratados, seja em cargo comissionado, seja em cargo efetivo, pelo poder público aqui no Maranhão. E algumas pessoas até questionam, mas ele não está condenado? Como é que ele vai ser contratado? Pois bem, ele começa a cumprir a pena em regime fechado, depois na progressão da pena vai para o semiaberto e vai para o aberto. E a partir daí, em vias de regra, ele já poderia receber recurso público. Com esta legislação que nós temos, não, ele tem que cumprir toda a pena para que ele possa voltar de fato à sociedade, seja em regime semiaberto, regime aberto, o Estado, o contribuinte, não vai financiar esse tipo de crime que acontece aqui na nossa sociedade, como você bem falou. Tem crescido muito. Você citou o caso aqui da Madre Deus, de Dom Pedro, né? Eu tive há pouco tempo, inclusive, na Santa Efigênia, que foi um outro assassinato que teve, um outro feminicídio que teve aqui dentro de São Luís, e uma coisa muito grave que tem acontecido, Junho. Muitas vezes, esses feminicídios têm acontecido na frente dos filhos. Esse que eu tive na Santa Efigênia foi na frente dos três filhos da vítima, da Paula. Estive lá no local, na casa, como parlamentar, como advogado, atuando neste caso, também, porque, o que chamou a atenção, Junho? Existe uma rede, e eu sempre aproveito para louvar a vida de todos que fazem parte dessa rede de proteção à mulher, mas aquelas famílias que passam por essa situação, que têm condições de bancar um advogado, de pagar e levar junto ao Ministério Público como assistente de acusação, esses processos caminham muito rápido. Sim, sim. As famílias de baixa renda acabam ficando, muitas vezes, sem informação, porque é muita demanda na mão do Ministério Público. Então, eu, um grupo de amigas, doutora Raíssa, doutora Eike, nós nos juntamos para que a gente pudesse, de maneira, de forma pro bono, para famílias de baixa renda, que não tem condições de contratar um advogado, a gente acompanhar esses casos, como foi o que eu lhe falei da Santa Efigênia, da Paula, onde o feminicida... Aconteceu o caso na frente das crianças. Na frente das três crianças. E as três crianças tentando tirar ele de cima da mãe, não conseguiam, ele fugiu, mas já está preso e nós estamos em cima para diligenciar essas situações. Deputado, por mais que a gente fale todos os dias, não só aqui, como em diversas esferas sociais se falem do combate ao feminicídio, essas ações por parte dos parlamentares, dos gestores, a gente vê que parece ser algo cultural na cabeça desses homens que agridem as mulheres. O senhor acredita que é uma mudança que possa se dar, essa mudança cultural, em médio e longo prazo? Precisa se massificar mais, se intensificar mais, para que esse start na cabeça desses agressores possa mudar? você falou uma coisa fundamental e muito importante. Nós estamos falando de violência doméstica o tempo inteiro, nós estamos fazendo que a lei aconteça, seja aplicada, mas continua. Então, tem algo de errado, tem alguma coisa, o que nós estamos fazendo que está faltando para que a gente possa, de fato, combater? Eu acredito que é isto, é você trabalhar o homem, o que está acontecendo? Vamos debater este assunto. O que está acontecendo com estes homens que praticam esse tipo de crime? Por quê? O que passa dentro da cabeça dele? Eu acho que nós temos que trazer esse debate. Exatamente. Eu busquei essa fala através até do próprio pronunciamento do delegado na prisão do homicida em Vargem Grande, do caso da jovem de Dom Pedro, quando ele disse ao delegado, segundo a polícia, que estava muito arrependido, não sabe o que aconteceu, não queria que a filhinha dele olhasse ele naquela situação porque ele estava completamente perdido, não sabe o que aconteceu. Ou seja, são coisas que acontecem com o cara ali no calor da emoção que levam a uma situação como essa e o cara depois está completamente arrependido, mas aí já foi, já matou, já estragou a vida dele, dela, das famílias envolvidas, dos amigos. Nesse caso específico, eu estou achando que já foi orientação de advogado, viu, Júlio? Sim, sim. Para justamente tentar buscar uma diminuição na pena desse... Na dosimetria. A polícia falou isso. Mas enfim. Que ele disse isso. Pois é, que ele teria dito isso. Inclusive, no momento da prisão, a gente estaria embriagado porque estaria perdido da cabeça, não saberia. Na verdade, isso se repete em todas as prisões. A maioria dos casos, eles tentam dizer que não sei o que aconteceu comigo. Sim, sim. Para tentar, de algum modo, na dosimetria da pena, diminuir essa aplicação do que vai ser aplicado na pena para eles. Existe uma famosa defesa chamada sequestro de amígdala, que é algo que nós... É uma amígdala que tem no cérebro aqui, que quando ela some, a pessoa fica fora de si. Em tese, não poderia responder pelos seus atos. Mas, na verdade, eles sabem o que estão fazendo ali. E eu acho que isso tem que ser um trabalho com esses homens que passam por isso, de, além de conscientização, talvez um trabalho psíquico também. para a gente entender o que está passando dentro da cabeça para que ele chegue até essa situação. Estudar um pouco de criminologia mesmo para entender a cabeça do autor, né? A cabeça do autor, porque não é possível a gente estar vivendo em uma sociedade onde as mulheres estão cada vez mais... O termo é esse mesmo, empoderadas, estão cada vez mais buscando o seu espaço, estão ficando cada vez mais independentes e esse tipo de homem parece que não quer aceitar. Não aceita, é verdade. Parece que tem que virar a chave nesse momento. É o tal do start. O tal do start. Tem que virar a chave. A gente vem de uma sociedade altamente machista, onde a mulher tem que ser altamente dependente do homem. Quando ela começa a virar essa chave, ele não quer aceitar. Por quê? Não, tem que aceitar. Isso é de tempos feudais, mas é isso. A gente vai mudar com ações como essa do parlamento e de pessoas atuantes, nossos representantes, como o senhor deputado. Obrigado pela visita, obrigado pela presença. Essa casa é sua. E graças a Deus que o senhor esteve aqui, que é a Assembleia vindo até o povo, né? E não o povo vindo à Assembleia. Isso eu acho muito interessante e eu quero enaltecer a sua ação em virtude disso. Obrigado, deputado. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Conte conosco. É isso, gente. Assim a gente encerra o Bandeira 2 de hoje, mas garante, promete a você voltar amanhã a partir das 6 horas. Que Deus nos abençoe. Tchau, 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 tchau.